Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física Básica 1. Eu sou o Vitor Hugo e nós estamos estudando Cinemática, Forças e Leia de Newton. Essa é a nossa aula 4. Se você não viu as aulas anteriores, olha lá para ver se tem algo que lhe interessa. Muito bem, na aula de hoje nós vamos estudar os movimentos verticais no vácuo, que são a queda livre, o lançamento para baixo, o lançamento para cima, mas também vamos ver movimentos oblíquos, o lançamento horizontal, ou seja, todos os movimentos que são feitos no vácuo, que são movimentos feitos com aceleração constante, a aceleração da gravidade G. Começando pela queda livre, um corpo é solto de uma altura H. Então aqui está o corpo sendo solto. Se ele é solto, sua velocidade inicial é zero. A aceleração, como a gente já disse, é G e ela aponta para baixo. Está aqui ela. E nós podemos usar como referencial o ponto onde ele é solto e aí a posição dele cresce com o tempo, ou seja, o eixo Y aponta para baixo. Ou nós podemos usar como referencial H igual a zero, ou seja, aqui o solo. Nesse caso, o eixo Y aponta para cima e a posição do objeto decresce com o tempo, porque ele está descendo, certo? E é essa a que nós vamos usar, esse referencial. O solo é H igual a zero. Muito bem. E quais são as perguntas que a gente pode fazer na queda livre? O primeiro é, qual é o tempo de queda? Para achar isso, nós usamos a equação da posição, em função do tempo, de um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque ele tem a aceleração, que é a aceleração da gravidade, e ele se desloca na vertical, ou seja, em uma única direção. Nesse caso, a posição final é zero, o solo. A posição inicial é o H. A velocidade inicial, como a gente sabe, é zero. E a aceleração é menos G. Então, resolvendo isso aqui, a gente tem que ter, o tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Por outro lado, a gente pode perguntar também, qual é a velocidade terminal? A velocidade com que o objeto chega no solo. Nesse caso, nós usamos a equação para a velocidade. V0, a gente sabe que é zero. A é menos G. E o tempo de queda é esse tempo aqui. Então, V igual a menos GT, ou seja, menos raiz de 2GH. Onde esse menos indica que a velocidade aponta para baixo. O eixo Y aponta para cima. A velocidade aponta para baixo, porque ele está caindo. Por isso, é negativa. Bem, lançamento vertical para baixo é o lançamento que é feito lá de cima, com uma queda livre, só que com a velocidade V0 diferente de zero. Nesse caso, o tempo de queda e a velocidade vão ser alteradas. Então, o tempo de queda, nós substituímos os dados que a gente conhece, ou seja, a posição final, a posição inicial. E agora nós temos esse V0 aqui, que também aparece negativo, porque aponta para baixo. E o menos G aqui, da aceleração. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau, que nós resolvemos usando Bhaskara. Aqui nós temos que é menos B, a equação de Bhaskara. Ou seja, menos V0, o menos corta, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 4ac, que você pode identificar quem é A e quem é A e quem é C. Então, nós encontramos aqui a equação para o tempo. Esse é o tempo de queda. Se você quiser encontrar a velocidade, é só usar a equação para a velocidade, V igual a V0 mais a T, onde V0 você tem, A é menos G e T é aquele tempo de queda. Agora, vamos olhar o lançamento para cima. Ou seja, um corpo é lançado com a velocidade inicial, V0, que aponta para cima. Ou seja, é positiva. A aceleração é G, continua, e a velocidade final é zero, porque quando chegar lá em cima, ele vai parar. E as perguntas são, qual o tempo de subida, qual o tempo de descida, porque depois ele vai cair, e qual é a altura máxima. E também a velocidade na descida, a velocidade terminal. Vamos lá. Primeiro, o tempo de subida. Nós sabemos que a velocidade final é zero, a velocidade inicial é V0, a aceleração é menos G. Então, usando isso na equação para a velocidade do movimento acelerado, o tempo de subida é V0 sobre G. Para achar a velocidade na descida, vamos olhar primeiro para a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2AΔS. O A é menos G. O ΔS vai depender se está na subida ou na descida. Na subida, o S final é H, o S inicial é zero, então o ΔS é H. E na descida, o S final é zero, o S inicial é H, então o ΔS é menos H. Então, jogando aqui a velocidade inicial para o outro lado, nós temos velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado é menos 2GH. Só que o final na subida é zero, e o inicial é V0. Então, cortando esse menos com esse menos, nós temos que V0 ao quadrado é igual a 2GH. Já na descida, a velocidade inicial é zero, porque ele cai, uma queda livre, e a velocidade final é o que a gente quer saber. Então, a velocidade final vai ser, esse menos corta com esse menos, 2GH, ou seja, igual a velocidade inicial. Lembrando que a velocidade inicial aponta para cima, a velocidade final aponta para baixo. Então, eles têm o mesmo módulo, mas sentidos diferentes. Na verdade, a velocidade final vai ser menos raiz de 2GH, como a gente já viu na queda livre. Para achar o tempo de descida, é só substituir nessa equação aqui, a velocidade final é menos 2GH, a velocidade inicial é zero, e a gravidade é menos G, T. Então, a gente acha que o tempo de descida é V0 sobre G. O mesmo V0, certo? Ao mesmo tempo de subida. Logo, o tempo de voo, o tempo que o objeto passa no ar, vai ser a soma do tempo de subida com o tempo de descida, é 2V0 sobre G. Muito bem. E qual é a altura máxima que o objeto passa no ar, que o objeto atinge no ar? É só nós podemos usar a equação para a posição, onde a posição final vai ser H, a posição inicial é zero, a velocidade é V0, o tempo, a gente sabe, é V0 sobre G, é o tempo de subida. A gravidade é G, e aqui é o tempo ao quadrado, V0 sobre G ao quadrado, sobre 2. Então, resolvendo essa continha aqui, nós temos que H vai dar isso, ou seja, H é V0 sobre 2G. Essa é a altura máxima no lançamento para cima. Lançamento horizontal. O movimento de um objeto lançado horizontalmente, ou seja, como uma bola de gude que é lançada de uma mesa. Pode ser decomposto em dois movimentos simultâneos. Um movimento retilíneo uniformemente variado sob a ação da gravidade G, que é a queda da mesa, e um movimento retilíneo e uniforme horizontal, porque no eixo X, nessa direção aqui, não existe aceleração. Então, ele anda com uma velocidade constante. Colocando aqui, nós vamos colocar o nosso referencial do eixo X e Y aqui. Aqui é o zero do X e o zero do Y. Quais são as perguntas que nós vamos fazer? Qual é o tempo de queda? Vai ser igual ao tempo da queda livre, porque não tem velocidade inicial no eixo Y. Então, o tempo de queda é a raiz de 2H sobre G. E qual é o alcance horizontal? Bem, a posição inicial dele é zero. Ele é lançado daqui a que X é igual a zero. A velocidade inicial é V zero e o tempo é o tempo de queda. Logo, o alcance horizontal vai ser a raiz de 2H V zero ao quadrado sobre G. Agora, vamos olhar o lançamento oblíquo. É um lançamento que é feito com uma combinação de um movimento retilíneo da mesma forma que o outro e horizontal e um lançamento para cima. A pedra é lançada para cima. Ela é lançada com uma velocidade V zero fazendo um ângulo alfa com a horizontal. Quais são as perguntas? Tempo de subida, de descida, de voo, altura e qual é o alcance delta S. Só para lembrar aqui, se nós temos que V zero é um vetor que faz um eixo um ângulo alfa com o eixo X, então nós temos um V zero X que é V zero cosseno de alfa. e o V zero Y que é V zero seno de alfa. É só lembrar da definição de seno e cosseno num triângulo retângulo aqui, certo? Bem, o tempo de subida vai ser V zero Y sobre G. Da mesma forma que no lançamento nós vimos no lançamento para cima. Então V zero Y é V zero seno de alfa sobre G. O tempo de voo a gente sabe que é duas vezes o tempo de subida, ou seja, dois V zero seno de alfa sobre G. A altura máxima nós também calculamos é a altura máxima do lançamento para cima, só que neste caso o tempo de subida vai ser V zero seno de alfa sobre G. Então você tem que substituir aqui esse valor e no lugar de V zero você vai usar o seu V zero Y V zero seno de alfa. Fica para você conferir essa equação aqui e descobrir que a altura máxima é V zero ao quadrado seno ao quadrado de alfa sobre 2G. Então o alcance horizontal quanto que o objeto é lançado para frente. Para achar isso nós usamos o movimento horizontal que ele faz a posição inicial é zero a velocidade no eixo X é V zero cosseno de alfa e o tempo é o tempo de voo 2 V zero seno de alfa sobre G. Então para resolver essa equação você tem que lembrar que o seno de 2 alfa é igual a duas vezes o seno de alfa cosseno de alfa. então você vai ter que o alcance horizontal é V zero seno de 2 alfa sobre G. E uma pergunta que é muito usual é quando é que o alcance é máximo? Para lembrar disso é só você lembrar que o seno é uma função que varia entre menos 1 e 1. O valor máximo é quando o seno for 1. E quando é que o seno vai ser 1? quando o ângulo for 90 graus ou seja 2 alfa e 90 graus logo alfa é 45 eu espero que vocês tenham gostado dessa aula muito obrigado por ter assistido eu e o Newton agradecemos bons estudos para você e assine aí o nosso canal até a próxima aula a próxima aula Obrigado.